Olá pessoal, eu sou o professor Jordão e você está no meu canal, Física e Muito Mais. Bom, hoje a aula vai ser sobre ondas, então vamos direto para a aula sem enrolação. Bom, começando aí pessoal, o que é uma onda? Qualquer perturbação em um meio físico devido à propagação de energia neste meio. Então, veja a seguinte situação, você tem uma água parada na piscina, você pega uma pedra e joga na piscina. Bom, a pedra tem energia associada ao movimento, chamada energia cinética. A hora que ela bate na água, ocorre a transferência da energia, isso gera uma perturbação naquele meio físico, que é a superfície da água, e essa perturbação gera as ondulações. As ondulações são a energia viajando através da superfície da água. Então, essa perturbação no meio físico devido à propagação da energia no meio, nós chamamos isso de onda, ok? Então, vamos prosseguir aqui, pessoal, muito importante sobre as ondas, tá? Ondas só transportam energia, elas não transportam matéria. Então, tá aí, ó, você tem uma bolinha flutuando na superfície da água. A hora que as ondas passam, a bolinha sobe e desce, mas ela não sai da posição, ela continua no mesmo local, ok? Então, quando as ondas passam por um barco, o barco sobe e desce. Se ele tá se deslocando pela superfície, é sinal que, além das ondas, existe alguma outra coisa a mais ali. Não é uma correnteza marítima ou o próprio vento impulsionando o barco. Mas só devido às ondas, não, porque as ondas só transportam energia, elas não transportam matéria. Bom, classificação, pessoal, tipos de ondas. Temos aí as ondas transversais, são ondas que oscilam e se propagam em direções perpendiculares. Exemplo disso, onda na superfície da água. A onda sobe e desce na vertical, mas ela viaja na horizontal. Temos a luz, a luz também é uma onda transversal. Sinais de rádio e TV também são da mesma natureza da luz. Veremos que esse tipo de onda, luz, sinais de rádio e TV, são ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas são transversais. Continuando aí, temos uma ilustração aí. Isso é uma onda transversal. Ela sobe e desce, ela oscila aqui em uma direção, mas ela se propaga em uma direção perpendicular. Continuando, pessoal. Ondas longitudinais são ondas que oscilam e se propagam na mesma direção. Exemplos, o som, o infrassom, que é um som de frequência abaixo de 20 Hz, o ultrassom, que é um som acima de 20.000 Hz. Então, temos uma animação aqui, certo? Então, nas ondas longitudinais, elas oscilam em uma direção, por exemplo, aqui na horizontal, e se propagam na horizontal. Então, você tem aqui compressão, expansão, compressão, expansão. Então, temos aqui, ó, mais uma ilustração aqui, ó, mais uma animação. A onda transversal, ó, você pega uma mola e faz essa mola oscilar para cima e para baixo. Então, ela oscila na vertical e se propaga na horizontal. Já a onda longitudinal, a gente pega a mola, comprime a mola e solta. A hora que solta, essa compressão na mola viaja através da mola. Ela vai e volta, vai e volta pela mola. Bom, mais classificações aí. Ondas mecânicas, são ondas que precisam de um meio material para se propagar. Então, exemplos aí, ó. Onda na superfície da água, som, terremoto, são ondas que precisam de um meio, precisa de matéria. Seja a matéria só da líquida ou gasosa aí. Então, exemplos aí, ondas sonoras, ondas sísmicas, que são os terremotos, ondas em uma corda ou uma mola, ondas na superfície da água. Bom, próximo tipo de onda, pessoal, ondas eletromagnéticas, ó, são ondas que não precisam de um meio material para se propagar. Ou seja, consegue viajar no vácuo. Então, exemplos. Luz, sinais de rádio e TV, micro-onda, ultravioleta, infravermelho, sinal de Wi-Fi, sinal de Bluetooth, raio-X e etc. Então, essas diferentes ondas eletromagnéticas, quando elas podem ser organizadas em termos aí de frequência ou de comprimento de onda, aí você tem essa figura aqui que é o espectro eletromagnético, né? Então, de todas as ondas eletromagnéticas, nós enxergamos só esse pedacinho aqui chamado luz visível, né? Então, a luz é uma onda eletromagnética que nós conseguimos enxergar, as demais não. Pessoal, exemplos de ondas. Ó a luz. A luz, ela é eletromagnética e também é transversal, ok? O som é uma onda mecânica e é longitudinal. O terremoto é uma onda mecânica e longitudinal, se for do tipo P, ou transversal, do tipo S. Então, você tem dois tipos de terremoto aí, pode ser longitudinal ou transversal, mas os dois são uma onda mecânica. Onda na superfície da água, ela é mecânica e transversal. Raio-X, onda eletromagnética e transversal. Ultravioleta, eletromagnética e transversal. Importante, pessoal, todas as ondas eletromagnéticas são transversais, ok? E no vácuo, tem a mesma velocidade. Então, no vácuo, todas elas têm a mesma velocidade. Só que suas frequências e comprimentos de onda são diferentes. Vamos ver alguns exercícios aí. O funcionamento de televisores, rádios e celulares se dá por meio da transmissão da informação a partir da antena do emissor até o aparelho do usuário. A propagação dessa informação ocorre sob a forma de ondas. Aí você tem aqui as várias alternativas. Alternativa A. Eletromagnéticas, que são formadas pela oscilação de um campo elétrico e um magnético perpendiculares entre si. B. Sonoras, que transportam energia e entram em ressonância com os elétrons das antenas desses equipamentos. De pressão, que oscilam em movimento harmônico simples com amplitude e proporcionam a frequência do sinal. E gravitacionais, que são ondulações na curvatura e espaço-tempo previstas pela teoria da relatividade geral. Então, resposta, pessoal, resposta A, né? Então, esses sinais de rádio e TV são ondas eletromagnéticas, que são formadas pela oscilação de um campo elétrico e magnético perpendiculares entre si. PUC do Rio Grande do Sul. Em 1895, o físico alemão William Conrad Rothschild descobriu os raios-x, que são usados principalmente na área médica industrial. Esses raios são, aí tem as alternativas, radiações formadas por partícula alfa com grande poder de penetração. B. Radiações formadas por elétrons dotados de grandes velocidades. C. Ondas eletromagnéticas e frequências maiores que as das ondas ultravioleta. D. Ondas eletromagnéticas e frequências menores do que as das ondas luminosas. E. Ondas eletromagnéticas e frequências iguais às das ondas infravermelhas. Então, resposta C, pessoal. Ondas eletromagnéticas e frequências maiores que as das ondas ultravioleta. O exercício caiu na UNESP aí. Isaac Newton demonstrou, mesmo sem considerar o modelo ondulatório, que a luz do Sol, que vemos branca, é o resultado da composição adequada das diferentes cores. Considerando, hoje, o caráter ondulatório da luz, podemos assegurar que ondas de luz correspondentes às diferentes cores terão sempre no vácuo. Então, olha só, o que as ondas de luz correspondentes terão sempre igual no vácuo. Então, tem as alternativas, pessoal. O mesmo comprimento de onda, a mesma frequência, o mesmo período, a mesma amplitude ou a mesma velocidade? Resposta E, pessoal. Então, todas as ondas eletromagnéticas, né? Inclusive a luz, não importa a cor de luz, quando está viajando no vácuo, tem a mesma velocidade. Prontinho, pessoal. Pessoal, chegamos no final de mais essa aula aí. Obrigado por você ter chegado aqui e assistido essa aula. Eu agradeço. Se você puder se inscrever no canal, compartilhar o link da aula e dar um like. Eu agradeço muito. Então, até mais, pessoal. Tchau. Tchau.